O que fez você trocar o Flavio? 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 O que fez você trocar? O que fez você trocar o Flavio? 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 o Flavio? O que fez você trocar 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 o Flavio? 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 O que é isso? 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 A torcida do Corinthians vai à loucura. O jogo toma contornos da maior decisão da história do Campeonato Paulista de todos os tempos, Mauro Betinho. Contosão na barreira partiu o Marcelinho... Gol do Corinthians! Carioca vai para a cobrança da falta, também o Amaral. Falta do Marcelinho! Gol do Corinthians! Marcelinho Carioca batendo falta! Grande cobrador de faltas, o Marcelinho, mais uma vez cobrando com categoria. Por cima da barreira, no canto do goleiro Marcos, que ficou apenas olhando. E foi ele quem marcou o primeiro. Com categoria, cobrou o escanteio e fez um gol olímpico. Corinthians 1 a 0. Agora, Corinthians 2, São Paulo 1, 19 de março de 95. Sempre o Marcelinho Carioca. Uma jogada do habilidoso Edilson pela esquerda. Com o braço, Bordom evitou o gol. Mas Marcelinho fez o terceiro do Corinthians. Gol de Marcelinho do Corinthians! O especialista Marcelinho cobrou a falta com perfeição. E mostrou que continua em lua de mel com... Tupã Carlos Alberto se mandou para a direita. Tupã! Olha o Marcelinho na esquerda. Vê sua bola para o Marcelinho. Legal! Cutuca aqui lá! Cutucou! Guardou! Gol! É do pezinho de ouro, Marcelinho Carioca! Que jogada sensacional! Estão dando para a seleção brasileira na lateral. Já que não estão mais convocando o Cafu. O russo poderia ter até uma chance de um teste aí. Bom jogador. Aí vem o Corinthians. Parte para cima. André Luiz faz o toque para Marcelinho. A riscou, bateu na trave. Gol! É do Corinthians! Marcelinho, número 7. Bate numa trave. Caprichosamente bate na outra. Vai devagarinho para o fundo do gol do Fábio Costa. Aí a repetição. Marcelinho pega. Não deu para o goleiro. Toca numa trave. Toca na outra. Marcelinho grita. Sai para o abraço. Agora Corinthians e Portuguesa 3 a 1. Marcelinho de volta. Mas é uma falta mais bem chutada que a outra. Para a alegria da Piel. Como sempre, o Marcelinho Carioca fazendo vibrar essa torcida do Alvinegro. Encomendando falta, Marcelinho empata. Para o Vasco. De muito longe, Marcelinho cobrou no ângulo um golaço. Dois a um no placar. O São Paulo... Esse aí é o Moraes. Escapou bem, hein? Partiu para cima do Daniel. Ganhou e lançou o Marcelinho. De pé esquerdo. Que golaço! GOOOOOOOL! Marcelinho! Um golaço aqui da Vila! Marcelinho. Estende a jogada aqui na direita para o Sissinho. Antônio Flávio está se mexendo por ali. O Sissinho vai lá pelo meio. Toque de primeiro aqui para o Antônio Flávio. Marcelinho de primeira! GOOOOOOOL! O golaço! Um super gol do Marcelinho Carioca! 27 minutos, primeiro tempo no Morumbi. Uma beleza de gol, hein? Santo André, um. São Paulo, zero. Está vendo porque eu disse que naquele lance ele tinha que tentar chutar mesmo, João? Porque ele errou. Ele pega muito bem na bola. É um jogador diferenciado tecnicamente ainda mesmo. Essa camisa que está no seu peito, embora esteja virada, é a sua segunda pele ainda? Com certeza, vai ser eternamente porque oito anos e meio de conquista, de grandes jogadas aqui, de grandes amizades, de respeito, de carinho, eu acho que foi sensacional. O que é o projeto Corinthians para você? Eu apresento a todo sucesso, toda uma conquista, o respeito, o amor, a amizade. É tudo de bom. É tudo de bom. É tudo de bom. É tudo de bom. Acho que foi muitos anos de conquista, de alegria, de satisfação, respeito, conquista. O negócio da torcida não tem não, cara. O que eles fizeram aqui pra mim, essa homenagem, esse carinho, esse amor, esse respeito, isso é eterno. E um dia eu volto aqui, um dia eu volto aqui. Marcelinho escolheu o momento inesquecível número 5. Tem torcedor que vai achar que esse gol, esse golaço, deveria ser o momento número 1. O Pelé com certeza acha. Marcelinho, parabéns pelo gol de placa feito no jogo Santos 2, Corinthians 2, no dia 14 de fevereiro na Vila Belmiro, em cima do meu filho Edinho. O momento inesquecível número 5. O gol de placa contra o Santos do Paulista de 96. Momento inesquecível número 4. Na verdade, são dois gols. Dois gols contra o Palmeiras no Paulistão de 95. Um é de pé direito e o outro que deve deixar o Veloso sem cabelo até hoje. Repara aí, ó. Ainda em 95, Marcelinho protagonizou o momento inesquecível número 3. Final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Adivinha quem fez o gol do título? O Corinthians foi campeão invicto e Marcelinho mostrou que além de artilheiro, era cantor. É campeão dos campeões. Estamos chegando no final da lista, mas continuamos em 95. O momento inesquecível número 2 é o título do Campeonato Paulista em cima do... do... do Palmeiras. Na entrevista que deu ao Globosport.com, Marcelinho lembrou. O Corinthians estava há anos sem vencer o Campeonato Paulista e ganhamos do nosso maior rival. Para variar, ele marcou um gol de falta e levou a decisão para a prorrogação. Vai, Marcelinho, para o Branco, a pé direito no capricho. Aí, depois do golaço do Erivelton, foi só comemorar. Piel é tua! Piel é tua! Piel é tua! Piel é tua! No topo da lista, o momento inesquecível número 1. E não podia ser outro, né? O maior de todos os títulos desses 100 anos de história do Corinthians. O título de campeão mundial em 2000. Marcelinho disse... Ver a Fiel invadindo o Maracanã novamente, como aconteceu em 1976, não tem preço. É algo que ficará marcado na minha memória para sempre. Isso foi o que ele disse agora, comportado. Porque quando acabou o jogo no Maracanã, ele mandou na lata. Ser injusto, acho que quando a gente perdeu com o pênalti do Marcelinho. Foi lá, o Edmundo deu uma ajuda pra nós. Obrigado. No primeiro, o Rivelino de pênalti fez. Zé Elias deu uma entrada por trás do Edu. É pro Marcelinho bater a falta. Tá tudo armado. Tá no script. E olha, essa jogada do Zé Elias, ela é característica também. A gente tá vendo todo mundo fazer algo semelhante ao que fazia quando jogador profissional. Zé Elias não aliviava ninguém. Adorava uma canela. Será que tá combinado também do Marcelinho com o goleiro pra essa bola entrar? Ou o gesto do Marcelinho é igual? É o ritual que ele fazia antes de toda a batida, conversava com a bola, né? E funcionava, né? Na maioria das vezes funcionava. E Amada. E Amada que foi o terceiro goleiro daquele elenco campeão mundial em 2000. Falta daí. No tempo de jogador ainda do Marcelinho, ela caixa. Vamos ver se o pé continua calibrado. O pé de anjo. Dá aquela olhada pelo lado da barreira. Vem aí, Marcelinho Carioca. Ele bateu. Gol! Marcelinho Carioca. Ao seu melhor estilo na cobrança de falta. Olha, deu uma quicada no gravado. Não sei se o Amada chegou atrasado de propósito. Aí! O gesto típico do Marcelinho. Elias lembrou, né? O Marcelinho. Comemora daquele jeito, Marcelinho. Sorriu o torcedor corintiano nessa festa. Bateu com a parte de fora do pé sempre do mesmo jeito. É, o Marcelinho tinha várias maneiras, né? Uma maneira pra cada posicionamento de bola. Esse aí ele bateu no canto do goleiro e muitas vezes ele esperava o movimento assim.